Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Débora e hoje o Papo Íntimo é com as mulheres. Mas os homens também podem ouvir. Eu já começo com uma curiosidade. Vocês sabiam que o clitóris tem mais de 8 mil terminações nervosas? A gente desenvolveu um produto maravilhoso que vai fazer você sentir todos eles com estímulos contínuos. Já imaginou que loucura? Então sem perder tempo, vamos lá que o negócio vai ferver hoje. Muitas mulheres não atingem o orgasmo durante a penetração. É aí que entra o gel excitante. E ele é um ótimo aliado para o sexo ser incrível. Mas a Ínti quis ir além. Ela pegou algo que já era bom e transformou em algo revolucionário que vai mexer com seus instintos mais profundos. Com muito prazer, apresento o Lady Goza. Você não faz ideia do que essa belezinha aqui é capaz de fazer. O gel aumenta o seu desejo sexual e faz você conhecer os pontos chaves do prazer. Tonifica a vagina e te ajuda a atingir o orgasmo durante a penetração. É só aplicar um pouquinho no clitóris para deixar bem molhadinho e sensível. Além disso, o gel vai estimular e esquentar, te deixando muito excitada e pronta para você sentir ao máximo tudo o que está por vir. Ah, não se esqueça das partes laterais. E use a ponta vibratória para começar a brincadeira para valer. A ponta vibratória manda estímulos intensos para o clitóris, provocando poderosas vibrações e pulsações para dentro de você. Então você começa os movimentos circulatórios e depois vai alternando. Ai amiga, depois desse esquento intenso, vai ser fácil fácil você chegar ao orgasmo com a penetração. Vai que é tua, mulher. Além de todas essas coisas maravilhosas que o Lady Goza pode fazer, ele ainda tem um gosto delicioso de tutti-frutti. Hum, já entendeu que a gente pode fazer mais, né? Comecemos pela sobremesa. Ai, ai gente, por hoje é só. Então vocês usem o produto e depois conta para a gente como foi. Se vocês têm alguma dúvida sobre o produto, pergunta aqui para a gente que a gente responde com muito prazer, tá bom? E quem ainda não se inscreveu, gente, no nosso canal, vamos se inscrever porque tem muita novidade, tá? Dá um like aqui, se inscreve, aciona o sininho, que toda vez que tiver novidade vocês vão ver, vão ser os primeiros a saber. E sempre tem novidade, beleza? Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!